Minha corrente, meu relógio, tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão, só pra foder você Desacredita, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me imorar O meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão A multirar é garantia Cuidado com onde você pisa Pode ser armadilha Eu só faço quando for dia É como minha avó dizia Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Porque eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Na corrente, meu amor tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de vento Vim da roça, eu vou vingar Me vingarão só pra foder você Quem acredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver E a gente tenta me enrolar Vim meu grupo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Me perguntaram Por que DJ detona? No baile ele detona tudo Isso é certo? Cuiabá É ele que manda Quem? DJ detona Não tem jeito, não tem jeito Bravo